Eu te convidei aqui Agora gira, dá uma rodada Agora para, dá uma rebolada Agora gira, dá uma rodada Agora para, dá uma rebolada Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Quem entra nessa dança, nessa dança não sai Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Rodopia rebolando, não balança, mas não cai Eu te convidei aqui pra te ver rodopiar Eu toco você, retola, gosto que te vê dançar Eu te convidei aqui pra te ver rodopiar Eu toco você, retola, gosto que te vê dançar Agora gira, dá uma rodada Agora para, dá uma rebolada Agora gira, dá uma rodada Agora para, dá uma rebolada Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Quem entra nessa dança, nessa dança não sai Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Rodopia rebolando, não balança, mas não cai Eu te convidei aqui pra te ver rodopiar Eu toco você, retola, gosto que te vê dançar Eu te convidei aqui pra te ver rodopiar Eu toco você, retola, gosto que te vê dançar Chega, dança, toca Sei que quero legal, para Agora gira, dá uma rodada Agora para, dá uma rebolada Agora gira, dá uma rodada Agora para, dá uma rebolada Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Quem entra nessa dança, nessa dança não sai Vai rebolando, vai, vai rebolando, vai Rodopia rebolando, não balança, mas não cai Vai rebolando, vai, 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 vai Vai rebolando, vai, 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 vai Vai rebolando, vai, 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 vai I let you know we can go In a party Listen to the soccer beat He got me in a heat The way he start to whine Coming up from behind Fire start to burn The heat is getting hot Oh, 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 oh What kind of feeling Oh, 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 oh Save what you feel Oh, 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 oh Save what you feel Oh, 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 oh Save what you feel You want me from the side Oh, 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 oh I like it, please don't stop Any time that I will talk My light will feel like a clock I love it from the far Baby, baby, please don't stop Oh, oh, what a feeling Oh, 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 sexy feeling Oh, 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 what a feeling Oh, 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 oh He's in a party, dancing to the soccer beat He got me leaning, the way he started to whine Coming up from behind Fire started to burn, the heat is getting hot Oh, 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 oh What a feeling Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vem tocar no paredão mais potente da cidade Com os melhores DJs tocando na qualidade O DJ tocando esse som pra nós A mistura caliente que balança nós O paredão tocando, todo mundo balançando A galera vem dançando, esse é meu paredão Vem dançando, vem dançando, é meu paredão Vem dançando, vem dançando ao som do paredão Vem dançando, vem dançando ao som do paredão Vem dançando, vem dançando assim pra nós Vem dançando, vem dançando, vem dançar E o homem mostra esse teu gigado E esse é meu paledão, o mais potente da cidade Com os melhores DJs tocando na qualidade Vamos lá meu filho, vem balançar Se é Fábio, fecha o vivo, balança Vamos lá O DJ tocando esse som pra nós A mistura calhente que balança nós O paredão tocando, todo mundo balançando A galera vem dançando, esse é meu paredão Vem dançando, vem dançando, é meu paredão Vem dançando, vem dançando, ao som do paredão Vem dançando, vem dançando, ao som do paredão Vem dançando, vem dançando, sim pra nós Vem dançando, vem dançando, é meu paredão Vem dançando, vem dançando, ao som do paredão Vem dançando, vem dançando, ao som do paredão Vem dançando, vem dançando, sim pra nós O cachorrão! I've been with you, so I need you Where do I feel and blue? I've been with you, so I need you Where do I feel and blue? I've been with you, so I need you Where do I feel and blue? Oh, with you, so I need you Where do I feel and blue? Oh, my God I feel so happy Oh, my God And I'm in love Oh, my God I've been with you, so I need you Where do I feel it from? I've been with you, so I need you Where do I feel it from? Have you like your name? You me love it, I'm my way I'll be with you, I'll be with you The Indians pass a little bit I'll be with you, so I need you I'll be with you, so I need you Where do I feel it from? I'll be with you, so I need you Where do I feel it from? I've been with you, so I need you Where do I feel it from? I've been with you, so I need you Where do I feel it from? I've been with you, so I need you Where do I feel it from? I've been with you, so I need you DM and then you Where is you, so I need you Where you feel it from? I feel it from? I'll be with you Why do I feel it from you, so I need you To be with you I love you, so I need you Se inscreva. 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 You lay with me, I lay with you You give me sugar, I give you honey Tell me you love me, sugar dumpling I wanna rock you, sugar darling I wanna wake with you, every morning To hold and squeeze you, to hug and kiss you You lean on me, I lean on you My ebony, sweet symphony I wanna be there, when you need me You lay with me, I lay with you You give me sugar, I give you honey Tell me you love me, sugar dumpling I wanna rock you, sugar darling You give me sugar, I give you honey You lay with me, I lay with you Tell me you love me, sugar darling I wanna rock you, sugar dumpling You lay with me, I lay with you You give me sugar, I give you honey Tell me you love me, sugar darling I wanna rock you, heavy Música Música This is the sound you never want, it's California, the best sounds, people dance for me, people dance the night with California, never want It's California, it's California, it's California, it's California dance Música This is the sound you never want, it's California, the best sounds, people dance for me, people dance the night with California, never want It's California, it's California, it's California, it's California dance It's California, it's California, it's California, number one É Califórnia, é Califórnia, é Califórnia desse Esse é o som, o número 1, é Califórnia, é o melhor som As pessoas dançam para mim, as pessoas dançam na noite É Califórnia, é Califórnia, é Califórnia desse A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL